Taiwan fez história nesta sexta-feira com os primeiros casamentos legais da Ásia entre pessoas do mesmo sexo. O momento foi marcado pela emoção após uma luta de três décadas por igualdade. Os casamentos acontecem uma semana depois que os legisladores tomaram a decisão sem precedentes de legalizar o casamento gay, apesar da firme oposição conservadora. Mais de dez casais estavam entre os primeiros a chegar a um cartório no centro de Taipé para registrar legalmente seus relacionamentos. As certidões de casamento e os novos documentos de identidade foram exibidos como troféus. Quando recebi a identidade, fiquei emocionado. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Estou muito emotivo. Sinto que Taiwan se preocupa com as pessoas e isso é muito bom. A expectativa é que cerca de 300 casais legalizem suas uniões nesta sexta, metade deles na capital. Em maio de 2017, o principal tribunal da ilha julgou inconstitucional o fato de privar pessoas do mesmo sexo do direito de se casarem. A corte deu ao governo até 24 de maio de 2019 para mudar a lei ou o casamento gay se tornaria legal. O PIH� veu dia, sin 하는데 os traís estão novos documentos! O PIH-Dki, PA ... O ESTO 3 OTIO 3 O tiO 3 O PIH-Dki, PA ... Ostart de holdagem ... O